Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente para falarmos sobre o E-Football, em especial sobre uma notícia muito negativa e que eu concordo e muito, vocês vão entender ainda neste vídeo. Peguei essa informação lá no site do Wii Brothers, inclusive todos os créditos e links na descrição. Ele falou o seguinte, mais um prêmio para o E-Football 2022, pior jogo de 2021 pelo Video Games Chronicle. Eu acho que é assim que se pronuncia. Está aí para vocês a lista, né? E está lá, o E-Football 2022 como um dos piores jogos de 2021. E lembrando que neste ano de 2021, tivemos jogos terríveis, cara. Dentre eles, o Battlefield 2042, que veio muito quebrado. Também tivemos o GTA Trilogia, né? Que foi horrível também o lançamento. Enfim, empresas grandes como a própria Electronic Arts, ou a Rocks, está lançando jogos quebrados para a comunidade. Então, você pensa assim, bom, é só fazer um jogo minimamente decente para não figurar entre os piores jogos de 2021 e superar essas duas franquias, por exemplo. E não, cara. A Konami conseguiu fazer algo muito pior. Eu fico pensando, cara, No dia que eles estavam desenvolvendo o jogo, né? Da parte do design, da parte de gameplay, as ideias que eles colocaram em prática. Tudo no E-Football, aliás, nem tudo, né? Mas 99% das coisas são terríveis. Você inclui a gameplay, o próprio design, né? O menu, a coloração, enfim. É uma coisa terrível, cara. Parece que eles tiveram a intenção mesmo de acabar com a franquia do PES e não reinventar a franquia, né? Cara, isso é muito triste. E também lembrando que o E-Football 2022, até o momento que estou gravando esse vídeo, foi o pior lançamento da história da Steam com avaliações extremamente negativas, cara. Então, o E-Football, a franquia do PES, está no seu pior momento da história, eu diria. Muito pior, cara, mas muito pior mesmo em relação ao PES 2014 e com toda razão. Quem diria que a gente teria um episódio muito pior em relação ao lançamento do PES 2014? Sinceramente, eu acho que eles vão recuperar um pouco de mercado, um pouco de credibilidade, porque o jogo, nos próximos meses, nos próximos anos, vai melhorar. Com certeza, isso vai acontecer, cara. Porque essa crítica negativa, essa repercussão, lembrando também que eles têm que cumprir contrato. E isso vai fazer com que o jogo vai melhorar gradativamente. Mas foi um início, assim, com um pé esquerdo enorme, cara. Foi horrível. Seria muito melhor eles terem adiado isso há muito tempo atrás. Com certeza, a galera iria chiar um pouco, eu sei, iria reclamar, eu sei disso. Mas a frustração seria muito menor do que a gente tem hoje, né? De ter um jogo totalmente quebrado e com as expectativas lá embaixo em relação às próximas atualizações. A confiança que a comunidade tem em relação ao Konami é zero. E não sei o que vai acontecer nos próximos meses, mas, sei lá, cara. Eu acho que o jogo, sim, vai melhorar, assim como eu falei anteriormente, né? Porque tem muita pressão, tem contrato. A repercussão foi enorme e eles precisam recuperar muita grana ainda. Ok? Essa foi a notícia. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Ou não, né? Porque essa notícia não é nada boa para a Konami em si. Mas esse título de pior jogo de 2021 foi totalmente merecido. Vamos ver se a Konami consegue recuperar um pouco de mercado nos próximos meses e reverter essa situação pífia que está atualmente o eFootball.